Bora pra nossa lista das 10 melhores séries de 2022. São aqui as melhores séries que a gente amou assistir nesse ano. Bom, então já vamos começar direto aqui pelo décimo lugar, que é a série Cyberpunk Mercenários. E essa é uma série de animação com uma ambientação ali espetacular, né? Ela consegue fazer a gente mergulhar naquele universo Cyberpunk, como se a gente estivesse ali caminhando em Night City. Inclusive, essa série adapta muito bem o universo do game, né? O Cyberpunk 2077. Entrando aqui, na minha opinião, né? Pra lista das boas adaptações de games. Em nono lugar, a gente colocou Hacks, segunda temporada. E essa aqui é uma série muito envolvente ali, que conta a história da Deborah Vance, que ela é uma comediante. E aí ela acaba aceitando a ajuda da Eva ali, que é uma escritora iniciante pra ajudar ela. E essa aqui é uma comédia com humor muito refinado, é bem irônico, assim. E a gente se diverte demais assistindo. Bora então pro oitavo lugar aqui, que é a série Andor. E ó, vou dizer pra vocês que surpresa boa foi essa série, né? Eu confesso que era a série de Star Wars que a gente menos tava esperando aqui nesses últimos tempos, né? E pra mim já tá no topo da lista como a melhor série de Star Wars da Disney Plus até agora. O protagonista aqui é maneiro, a ambientação tá espetacular. Tudo nessa série tá muito caprichado. Em sétimo lugar, a gente colocou Euphoria, segunda temporada. Tá aqui uma série que eu amo muito, assim. Ela traz a adolescência ali de uma forma bem pesada. E eu diria até bem adulta. Não tem ali como não se emocionar com a Ruby ali, com todos os personagens. A história é muito bem contada. E assim, as atuações são incríveis. Em sexto lugar, a gente colocou Stranger Things, quarta temporada. E essa aqui é uma série muito boa ali. A quarta temporada foi um grande sucesso ali. O arco do Vecna ali foi um dos mais interessantes até agora. E mesmo a série tendo alguns personagens e alguns momentos mais bobinhos ali, no geral a temporada foi maravilhosa. Quinto lugar, então, na nossa lista das melhores séries do ano, a gente colocou Sandman. E eu vou dizer pra vocês, né, trazer Neil Gaiman de uma forma bem acessível pro público geral foi brilhante. Ainda mais se a gente considerar aqui os temas complexos que são abordados aqui na série, né. E olha, alguns dos episódios, como aquele da morte, são espetaculares. E mergulhar no mundo dos sonhos foi fantástico aqui com essa série. E antes de continuar esse vídeo, já se inscreve no canal e clica no sininho pra não perder nenhum dos nossos vídeos. E se inscreva em todas as redes sociais. A gente tem TikTok, Instagram, tem Discord. Os links estão aqui na descrição do vídeo. E quero lembrar vocês também de dar like aqui nesse vídeo. E lembrar também que vocês podem ser membros apoiadores aqui do Bulldog Nerd. E com isso vocês têm benefícios exclusivos aqui no canal. Em quarto lugar, a gente colocou The White Lotus, segunda temporada. E essa aqui é uma série que é muito gostosa de assistir. Ela mostra várias histórias ali dos hóspedes ali no resort na Itália. E os personagens são extremamente envolventes. E eu confesso pra vocês que eu ficava contando os dias ali pra ver o episódio seguinte. Terceiro lugar aqui na terceira melhor série do ano. Então a gente colocou Ruptura. E essa foi com certeza a maior surpresa que a gente teve em 2022, né. É uma série extremamente original, muito impactante. E que faz a gente repensar a nossa própria vida e a maneira como a gente lida com o nosso lado pessoal e o nosso lado profissional. E ó, vou dizer, eu adoro ficção científica, né. E a maneira como a narrativa misteriosa aqui dessa série Ruptura nos prendeu. Fez com que a gente ficasse intrigado e preso na série o tempo inteiro. Em segundíssimo lugar, nós colocamos Os Anéis de Poder. Ai, nós somos completamente apaixonados pelo Tolkien. Assim, ver os trechos ali das histórias que antecedem a história do Senhor dos Anéis ali. Como as árvores de vale, norumorgo e tudo mais foi assim de cair o queixo. A série impactou demais aqui, tanto o visual, a riqueza no design ali das cenas. Todo figurino era muito lindo, bem acabado. As cidades eram cheias de figurantes. Todo material usado, assim, tu vê que é de primeira, orçamento alto. As atuações aqui também são incríveis. E mesmo tendo ali alguns arcos um pouquinho mais arrastados ali em alguns momentos, a série conquistou o nosso coração. E pra quem quiser conferir, nós temos 10 vídeos aqui no canal mostrando ali as conexões dos livros com a série. E abordando como o Anéis de Poder, ele retratou a Segunda Era descrita ali pelo Tolkien. Em primeiríssimo lugar aqui, a gente colocou como a melhor série desse ano, A Casa do Dragão. E tá aqui o nosso Amor, né, de 2022. Que prazer, vou dizer pra vocês assistirem essa série, né. A gente chorou ali junto com alguns dos personagens. Deu ali uns gritos de choque com algumas cenas. Nosso coração vibrou com essa temporada. E ó, a história é extremamente bem contada. E mesmo tendo ali alguns saltos temporais mais abruptos, a gente amou demais. Ó, e a gente precisa falar do Perry Considine, que pra mim protagonizou o grande momento de séries aqui desse ano, com aquela cena do rei caminhando até o trono. Que grandes momentos, meu Deus, que inesquecíveis essas temporadas dessas séries. E aí pra vocês, qual que é a lista favorita? Coloquem aqui nos comentários pra gente saber também. E até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho